O ecoponto da Pajussara, onde a população pode fazer o descarte de resíduos sólidos recicláveis, também passa a receber equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo, com a inauguração da primeira unidade da Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos de Maceió, que aconteceu nesta terça, dia 28. A implantação da Central de Logística é resultado de uma ação conjunta entre a Prefeitura, Ministério do Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. O sistema de logística reversa representa um importante passo para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e visa possibilitar o descarte, transporte, manejo e reciclagem de bens de consumo, como celulares, tablets, acessórios para celulares, pilhas e baterias, aparelhos de som, geladeiras e fogões. No total, Maceió possui cinco ecopontos para receber resíduos sólidos. A Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos fica localizada na rua Luiz Campos Teixeira, no mesmo local do ecoponto da Pajussara. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas.